Dando sequência às dez principais desculpas esfarrapadas, digo, às dez maiores razões dadas por quem não usa ferramentas de segurança, vamos às cinco restantes. Razão número cinco. As ferramentas reduzem o desempenho do meu computador. Sim. Da mesma forma que as barras de ferro nas portas e no chassi, os freios, os airbags, os cintos e outros dispositivos de segurança de seu carro, façam com que este fique mais pesado e com desempenho menor, consequentemente. Mas você não dirigiria seu carro se ele não tivesse esses dispositivos de segurança dirigiria. Principalmente porque ele poderia facilmente chegar aos 200 km por hora. Já pensou estar num carro nessa velocidade que fosse só chassi, motor, direção e um banco para você sentar? Razão número quatro. Eu achava que viesse com o meu computador. Bem, se você não montou seu computador do zero, isso é, se comprou um computador de marca com software já instalado, certamente que muitas ferramentas vieram junto com ele. Ocorre que o usuário deve ativar essas ferramentas e configurá-las adequadamente para que funcionem corretamente. Não adianta a nada ligar o computador e começar a usá-lo, esperando que as configurações iniciais forneçam algum tipo de proteção. Essa desculpa é negligência impulsionada pela preguiça. Nada mais. Número três. É caro demais. Já coloquei aqui uma frase do ex-reitor de Harvard, Derek Bok, mas não custa repetir. Se você acha que a educação é caro, imagine a ignorância. Dá para parafrasear assim. Se você acha que segurança é caro, imagine insegurança. Em primeiro lugar, porque não é caro. Quem consegue manter um computador e uma assinatura mensal de banda larga não deveria reclamar do preço de ferramentas de segurança. E se você for uma das exceções que realmente não tem recursos para manter assinaturas anuais, deveria saber que existem alternativas gratuitas. Esse é outro caso de economia porca. Razão número dois. Os Macs não precisam de segurança. Essa foi a razão mais alegada por usuários de sistemas da Apple. E é apenas uma meia-verdade. Ataques de phishing, por exemplo, não escolhem sistemas e ocorrem em Macs, PCs e máquinas Linux indiscriminadamente. Ah, e o HTML versão 5 vem aí, quebrando barreiras entre sistemas. Sempre repito para meus alunos que arrogância não é ferramenta de segurança. E espero que os ouvintes e usuários de Macs não estejam sendo arrogantes com as questões de sua própria segurança. Razão número um. A razão principal. Eu não sei o que comprar ou como instalar. Um princípio da legislação brasileira dita que o desconhecimento da lei não exime o cidadão de cumpri-la. Isto é, não é porque você não sabe da existência de uma lei que vai se safar se quebrá-la. A ignorância não é uma desculpa válida. O fato é que no caso dos computadores, o usuário precisa de segurança e deve procurar ajuda caso não saiba o que fazer. Aliás, esse é o propósito desse blog. Criar consciência para a necessidade de segurança que todos temos. Tá aí. Espero que os ouvintes dos 5 minutos de segurança leiam essas razões e não se encaixem em absolutamente nenhuma delas. Acho que estamos bem crescidinhos para não precisarmos nos apoiar em nenhuma desculpa esfarrapada quando na verdade estamos nos eximindo de nossas responsabilidades. Até a próxima. Tchau. Tchau.